E aí Bladers, beleza? Bom, essa aqui seria a realmente Essa aqui seria realmente a concorrente da Hypermedia em termos de velocidade Pra quem não conhece a Beyblade, ela era uma ponta de uma Beyblade que eu tinha feito há uns meses atrás O Beyblade dela tá logo aqui, ó É... Pra quem viu o vídeo, lembra dessa Beyblade aqui, tá ligado? Porque eu tinha feito ela, aí no dia que eu fiz a gravação do vídeo, ainda lancei no YouTube Ela quebrou, né? Descolou Então, tipo, até hoje eu não arrumei, tá? Não arrumei porque, sei lá, eu tinha que ter um jeito de fixar melhor Porque isso aqui é ferro, ferro ali com... O negócio ficou muito bom, tipo, ficou muito liso Então, qualquer impacto ele já desmontava Então, meio que essa aqui virou uma Beybladezinha pequenininha, tá ligado? Ela tá do tamanho da Raio Vermelho, como vocês podem ver Altura, largura, espessura, mano, igualzinha Talvez eu não utilize ela pra fazer... refazer essa Beybladezinha Talvez eu refaça essa aqui com uma outra mecânica Mas eu posso até deixar essa aqui assim, ó Porque, tipo, ficou... Não ficou pequenininha, né? A Raio Vermelho já é pequenininha E é muito apelona Seria essa aqui a concorrente dela em termos de velocidade? Será, mano? Nós vai descobrir isso nesse vídeo Então já vai embaixo deixando seu like Se inscreve em nosso canal Ative o sininho das notificações Compartilhe com geral, galera Pega o link aí, ó Copie o link aí, ó Manda pra geral aí, ó Seus amigos, grupo de família, WhatsApp Seus amigos aí tudinho, tá ligado? Pra eles assistirem esse vídeo aqui Pra conhecer o canal Entrar mais na comunidade aqui de Beybladez, tá ligado? Conhecer o Beybladez A gente deixar o Beybladez daquele jeito Raipadão, tá ligado? Então bora lá Vamos começar com as batalhas aqui Eu vou enrolar uma linha aqui, ó Vou deixar uma pra esquerda E a outra pra direita Por que, Valde? Pra... Pra não ficar muito corrido, tá ligado? Pra elas... Darem pacto No finalzinho do vídeo Eu faço o teste de velocidade Pra ver quem é que é mais rápida Mas bora começar com as batalhas aqui mesmo Então prontos? Vamos lançar ela primeiro Pra vocês verem o padrão de movimento dela Vamos lá 3, 1, dar e... Essa é ela E agora... Ai, vermelho Ó Cara, eu acabei girando elas pro mesmo lado, velho Eu nem percebi isso Mas olha isso Ó Caraca, mano Isso é da hora Eu girei elas tudo pra mesma direção, velho Eu não percebi, não Mas tá aí, ó Finalzinho de giro Tão tudo perdendo gás Vamos ver quem vai levar melhor Olha a concorrente aí Da raio vermelho Tá vencendo, hein Raio vermelho E raio negro, será? Raio negro e raio vermelho, cara Curti, hein Curti o nome, hein Raio vermelho e raio negro, velho Gostei, velho Gostei Bora lá Vamos lá Eu tô enrolando as linhas erradas aqui, cara Porque é uma linha grande Já pra enrolar no outro Porque a outra Ela tem uma desvantagem Que ela é tampinha de tergente Conta essa aqui Ela é um biquinho assim Tá ligado? Mas acho que não faz diferença, não Vamos lá 3, 2, 1 Dá aí RIP Não tem muita diferença, não Raio vermelho aí, ó Pegando gás Olha isso Agora vai começar Acelerou Passarela de cima E vai atacando a outra A raio negro Olha isso Não acelera A raio negro Não tá acelerando, velho A raio vermelho atacou muito Olha isso Finalzinho de giro As duas aí Ataque com aquele Pouquíssimo giro, cara Bora ver quem vai levar melhor Raio vermelho ou raio negro Momento de sinais da batalha Momento decisivo Vamos ver quem vai levar Quem vai ter melhor resistência Raio vermelho leva, cara Raio vermelho leva por um pouquinho Mas tipo, ela levou Então o placar tá 1x1 Bora continuar daqui Hoje não tem pontuação não, cara Hoje o negócio aqui é batalha mesmo Talvez até 5 pontos Pode ser, mas né Embora vai depender do tamanho Do tempo do vídeo Vou preciso bater a meta dele aí De 10 minutos pra cima, tá ligado Então bora lá Vamos lançar raio negro Em 3, 2, 1 Let it rip Agora vem com a raio vermelho Lá vai Olha esse impacto Raio vermelho tirou a camada de peso Da raio negro, cara Uou Cara, eu já imaginava o que ia acontecer, velho Mas eu vou colar ela aqui rapidinho Daqui a pouco eu colo ela Mas tá aí, a raio negro Continua aí mantendo o seu giro, velho Ela tá mais leve agora, cara Será que ela leva? Ela tá bem mais leve Raio negro vem aqui, cara Vou colar ela aqui rapidinho E já voltamos aqui com a programação normal Programação por isso emissora Já volto Estou aí de volta Colei aqui, mas bora que a gente Já começar a comparação aqui pelo menos, né Deixa eu pegar essa linha gradona aqui Não, linha gradona não Tem que ser a raio vermelho com a linha pequena Por causa da desvantagem que tem Do negócio que a gente enrola a linha, tá ligado? Bora lá Começar com a raio vermelho E quantas voltas ela dá na arena? Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Puxei muito forte, cara Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ela descontrolou, mas tipo Foi muito rápido, cara Foi muito rápido Deixa eu pôr essa outra linha aqui Que ela vai virar um raio vermelho Eu acho que vai até sair voando, cara Isso é louco Essa outra linha aqui Ela é grande mesmo Tipo 1 metro de linha, eu acho Sem zoeira Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Ó Muitas voltas Acelerou muito, cara A passarela de cima E a passarela de cima Ela é mais difícil acelerar, cara Mas acelerou demais A passarela de cima, velho Daí Muitas voltas Cara, mano Acelerou tanto aqui Que se desse impacto assim, ó Podia lançar uma bait Tipo, peresperada assim Dá um dano a peso pesado, cara Então Veloz que tava Bora lá Fazer com a outra agora A outra tem que ser essa linha grande Porém, porque não vai dar muito certo Ela vai espirrar a cola Pra todo mundo do outro lado Tem certeza Que ela tá com os bonzinhos aqui Mas tipo Fazer o que, né? Né? Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho de cola Vai dar não, hein? Vai voar cola, hein? Tô velho nisso Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Voar cola? Mano Tá acelerou demais também, hein? Raio negro tá acelerando, hein? Ó A ponta dela é oca por dentro, né? Não é igual a outra que ela é rígida Mano Se eu falar Ai, tá Vou cola mesmo, cara Nossa Vou cola mesmo, cara Deixa eu ver se eu vou no celular Ixi Ah não, vou não, vou não Aqui no celular não vou não Mas tipo Se eu falar Aquela face, tá ligado? Como faz algodão doce Tipo, meu cabelo, velho Não Voou não É o cabelo meu Que tá grande aqui mesmo Eu acho que é, né? É É Tipo, tá ligado Como faz algodão doce Que sai E joga surco E sai E começa a fazer um fiozinho Foi isso que aconteceu, cara Parece teia de aranha Mas tipo, olha aqui Deixa eu ver se vai pegar na câmera Aqui, ó Tá vendo? Esse fiozinho assim, ó Isso aqui é a cola, cara Não é que é de aranha É a cola que fez isso aqui, cara Isso aqui é fio de cola, doido Caraca, velho Aqui Prestei de aranha Mas é a cola, velho Agora eu vou ver que aqui já tá cheio de cola também, né? As barreiras da arena Mas bora lá Com a batalha, né? Tá 2x1 No placar Bora continuar aqui Quero Ver quem vai vencer, tá ligado? Bora ver Daquele jeito Então, vamos lá Linha enrolada aqui na Na raio negro Agora nós vamos enrolar na raio vermelho E vamos lá Continuando aqui Nas batalhas Fechou Enrolei a linha aqui Nossa, demora pra enrolar, velho Que coisa E vai Raio negro E raio vermelho Ó, começa muito Começa muito Olha isso Raio negro Acelerando Atacando muito a raio vermelho Mas a raio vermelho ainda tem gás, cara Olha a raio vermelho Ó Segunda a bacarela de cima E deixou a raio negra lá embaixo Ainda tem mais gás, velho Olha isso Raio vermelho, velho Tem muito gás ainda, velho A outra Raio negro tá assim Cara Sensacional, velho A raio vermelho ainda tem gás de sobra, velho E a raio negro lá, ó Tá só caindo Olha a raio vermelho, velho Vencendo com gás de sobra, cara Mano Raio vermelho aqui, mano Tá insana, cara Placar 2x2 Placar empatado Bora ver quem vai vencer a próxima Eu acho que vou ver só até 3 pontos, né Porque eu já dei 8 minutos de vídeo Então vamos ver até os 3 pontos aqui Quem fez o próximo ponto vence, cara Vai vencer Vamos só enrolar a linha aqui certinho Enrolei aquilo ali pra Tá certo, vamos lá Certinho, vamos lá É Lanço por que a raio negro vermelho Porque ela é mais fácil de controlar, tá ligado? A raio vermelho ela sai descontrolada, doido Cê é louco Raio negro Raio vermelho É agora Quero ver Raio negro acelerou Raio vermelho guardou Olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha, olha isso Mano Que insano foi essa batalha, velho O que vai vencer agora? Eu acho que a raio negro vence, cara Mano Cara, ainda foi empate, velho As duas vai ganhar um ponto, cara Porque se eu for colado não vai demorar mais um bocadinho Mano Empate, velho As duas ganham um ponto, velho Placar final 3x3, velho As duas empatam na final, cara Velho Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado assim Vocês lembram Vocês que vão decidir, cara Quem que é mais Quem que é melhor aqui Raio vermelho ou raio negro, cara Que raio negro Mano Foi insano, velho Foi muito insano nessa última batalha, cara Pode falar, velho Foi insana, velho Velho Eu vou deixar com vocês aí Quem é mais rápida, cara Raio vermelho ou raio negro Deixa aí nos comentários, beleza? E esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado E é isso Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Deixa o likezão pra nós aí, ó Fortalece demais, gente Ajuda muito o like Então deixa o likezão, beleza? Compartilhe com geral E se inscreve se é novo no canal Falou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto